Olá pessoal, bem-vindo ao canal, fazer a gameplay aí do Vegeta Bom pessoal, ele tem as versões Super Saiyajin aí Super Saiyajin azul evoluído Azul e Super Saiyajin, é isso aí pessoal, normal Acessórios para as costas, não usei picareta, usei foice de Ki Blue pro Black, Asa Delta, Corta Céu Rastro de Fumaça, quer disputar na cor azul Aura Brilho Estelar, é isso aí pessoal, vamos lá para a gameplay, que Deus nos abençoe aí, tudo de bom Gaminho agora? Vai Dona Nova, é você É, eu vou ver se é só calco É só um joelho O Paranatófico, pode Paranatófico Não, não comprei nenhum ponto Você não tem, porque você não fez o modo criativo Já já seu filho pega para jogar modo criativo, você vai ter também Não comprei ponto não Ó, um está perto de mim aqui Seu vaza lá perto do outro Quem é eu, esse povo está ouvindo eu não Toma, vem cá Não, vem cá Eu estou falando, você ainda não está ouvindo, caramba Não, é de pena Seu pago vem, eu sei o que que vem, você vai ficar bravo Não, vai bem direto Eu preciso de um Eu preciso de um De um ar de vento Vamos pegar os caras Eu preciso de um Olha, pulou dois aqui Olha, pulou dois aqui Está pegando fogo em mim aqui Olha, pulou dois aqui Descursos Olha, pulou dois aqui Tá uma vida aí, Daniela. Tá aí, ó. Ih, aí, ó. Tá furto. Quero arma, Daniela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um só, eu não matei ninguém. Matei dois, ele não quer qual mata ainda. Então eu vou pôr... Olha, eu vou pôr escudo e ficar de... O menino já matou quatro, filho. Ele precisa matar dez, né, amigo? Olha lá, olha lá, tem gente ali, olha. Não sei quem é. Vai, não vai, não vai, né? Vai, não vai. O que é miserável? Boa Aí, ó, seis Tô, tô, tô no seu, tô no seu, tô no seu É o Nino que você matou, pra mim, Nino É, ó É, 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 é É, é, é da morte do memônio É, é, é isso, dois E aí, seis, seis. Ai, meu Deus. Não, eu já fui lá faz tempo Só tô me divertindo É pra ir na ilha, não é? É pra ir na ilha Tá pronto É pra ir na ilha, tá lá Cadê vocês que querem pra vir na ilha? Olha o carro aqui, inimigo O carro tá tentando em cima, aqui ó Tá bom Tá bom O cara tá quase morto, vai reviver o outro Não me abandona, né? Pode pegar tudo que vocês quiserem, eu não vou pegar nada Pegaminho do ar aqui, ó Ó o outro, ó Seja bem, é que o carro tá tentando em cima Não, eu não vou pegar nada Não, eu não vou pegar nada Agora eu vou pegar nada Então, eu vou pegar o carro Para aqui ali, olha. Um ar. Ele vazou, caiu lá atrás. Localizei, tem outro vindo. Aí, está aqui, olha. Passou reto ou caiu aí. Pegando o ar, os caras estão usando tudo. Não, o outro foi embora. Foi embora, foi embora. Desceu. Quem tomou? Dá para marcar? Legal. Legal. Aí, está mirando de znaf. 7-61 ele, não entra ele ta sofrendo, viu? agora ele ta foda assim como é que ta ai? o cara ali caiu, mas o bot ta revivendo ele vamo, se tu fala matou quantos nilo? não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada DNA matou vamo vamo O que é isso? Lá! Tem gente lá! Ah, tem arma de longe, né? Lá! O Gohan passando ali, ó! Tomou 61, Gohan! 107, ele tomou 107, ele quer usar a fogueira! Lá na fogueira, lá onde tá marcado lá! Ele quer usar a fogueira ali, ó! Ele tomou... Caralho, ele foi usar a fogueira, ele tomou desacerto! Agora, ó! 107 no coco! Ele se escondeu lá no negativo! É, eu acho que eles se esquivaram dali, viu? Que não compensa ligar a fogueira fora da safe, não! É! Olha lá! Lá nas pedras! 61 de baixo aqui! Nossa, o sol tá me atrapalhando, viu, mano? Isso! Vamos lá! Lá nas pedras! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 10 cubunhá. O meu foi 7. Parei de matar ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.